Pá! Domingo lindo, tarde de sol, pego o anzol Ligo a lancha, vou navegando para o farol Mal eu chego, vejo o sossego, o mar nem pisca Estufo o peito, faço pose e me jogo a isca Mas os peixes não querem cooperar Se eu não pescar nenhum, com que cara vou ficar? Vou depressa e compro um peixe no mercado E enquanto o sol no céu vai sumindo, eu volto sorrindo E mal um bruto me vê passar, ouço sempre ela falar Se ele é um bom pescador, serve pra ser meu amor Mas os peixes não querem cooperar Se eu não pescar nenhum, com que cara vou ficar? Vou depressa e compro um peixe no mercado E enquanto o sol no céu vai sumindo, eu volto sorrindo E mal um bruto me vê passar, ouço sempre ela falar Se ele é um bom pescador, serve pra ser meu amor Serve pra ser meu amor Serve pra ser meu amor Enganei todo mundo Comprei um peixe Enganei até o bruto Serve pra ser meu amor Serve pra ser meu amor Obrigado por 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 ser meu amor E aí